Olá, torcedor rubro-negro que está visitando a gente no canal Eu Pratico Esporte TV. Bora falar do Leão? Segunda-feira e o esporte se movimentou lá no CT em Paratype e a gente vai para as principais notícias deste início de semana. Seja bem-vindo, meu nome é Alessandro e vamos praticar esporte. Pois é, galera, movimentação do Esporte Clube do Recife nesta segunda-feira, início de semana de uma luta que vai ser de segunda-feira hoje até o próximo sábado já iniciou. Os jogadores do esporte foram divididos em dois grupos. No primeiro, uma galera defensiva, onde tinham zagueiros, onde tinham volantes e também os laterais. Num outro momento, no outro grupo, melhor dizendo, jogadores de meio de campo e ataque do esporte. Cumprindo o distanciamento também, os jogadores iniciaram um trabalho tático, né, por posicionamento que beneficia muito o planejamento da comissão técnica e também, em seguida, um trabalho muito forte, por sinal, na parte física. Com relação ao atacante Hernani Brocador, que ontem já tinha se apresentado ao esporte, a gente colocou aqui para vocês, o Hernani Brocador fez um trabalho com o Hinaldo Freire, aproveitou esse domingo para isso e também hoje deu segmento às avaliações com o fisiologista Hinaldo. Hinaldo, então, com ele passou pelos exames, me permitam ler aqui, isocinético e plataforma de saldo para as avaliações de força, além do soqueteste, né, que o soqueteste só de falar já cansa, imagina fazer, que mede a resistência. Hinaldo, amanhã completa exatamente 100 dias, sem futebol, eu queria que você falasse com uma perspectiva profissional, como é que foi para você ficar tanto tempo sem jogar, uma coisa que nunca tinha acontecido para ninguém, e como é que está também a ansiedade de que tudo volte ao normal logo? Olha, é a primeira vez que temos que ficar nesse período forçado, né, eu acho que experiência única, espero que não se repita isso, a gente sabe que é muito ruim ficar um período longo sem jogar futebol, o máximo que a gente fica é 30 dias quando está de férias, ou quando está lesionado, que passa desse período, mas estando no clube, e agora tivemos que estar nas nossas casas, no período de quarentena ou dessa pandemia, mas torcendo que o futebol possa voltar o mais rápido possível, para a gente voltar à nossa vida normal e poder fazer o que a gente mais gosta, que é estar dentro do campo, jogando futebol e fazendo gols para alegar o nosso torcedor. Como é que foi essa volta, voltar a rever os amigos, calçar a chuteira ali, por enquanto estamos no Soqueteste, mas como é que foi essa volta? Foi muito importante, fiquei feliz, né, fiquei um período ali até doente, peguei dengue lá na minha cidade, mas estar aqui junto do grupo, poder ver os amigos, não como a gente queria, que era dar um abraço ou compartilhando uns momentos de brincadeira ali, mas eu acho que só essa volta de a gente estar no clube, poder estar trabalhando, eu acho que isso já é um bom começo para a nossa volta do futebol. Como é que foi essa dengue aí? Ficou muita gente preocupada até pela pandemia, como é que foi, você disse que foi uma doença bem chata, sentiu muita dor no corpo, como é que foi isso aí? E a preocupação também do torcedor com vocês? Olha, a dengue eu nunca tinha me pegado, na verdade ela me pegou, né, e foi a primeira vez, sei que é bem chato, senti bastante dor de cabeça, fiquei com febre, quase 40 de febre, muita dor no corpo, muita dor nas articulações, uma doença chata ali, não quero mais passar nem perto dessa dengue, porque é algo sério também, e no início ali eu não sabia o que eu tinha, sentia muito calafrio, muita dor de cabeça, mas logo eu fiz um exame e foi detectado que eu estava com dengue, mas graças a Deus isso já está passando, já voltei ao clube, já fiz alguns trabalhos, já pude pôr a chuteira, agora a sensação é outra e creio que eu vou me recuperar o mais rápido possível, ir junto com meus companheiros e quero estar treinando o mais rápido possível. Como é que tu está enxergando essa volta ao futebol? Muito tempo sem jogar, os clubes vão voltar iguais, todo mundo zerado, de repente o jogo vai ficar mais técnico nesse início, como é que tu está enxergando essa volta, já pensando também nos seus objetivos no esporte? Olha, eu vou enxergar como todos, a gente sabe que o futebol vai ser igualado, algumas equipes voltaram a treinar antes que outras, vai ser bom para algumas equipes, ruim para outras, mas a gente sabe que em trozamento, taticamente, o futebol vai estar nivelado, porque foram três meses sem jogar futebol, sem jogar futebol, então isso vai atrapalhar muitas equipes, mas creio que essa volta aí, acho que 30 dias já é um período que as equipes vão ter para começar os treinos, para entrosar os jogadores, a gente sabe que o início vai ser difícil, muito difícil mesmo, até pelo período de não só um, dois estando sem jogar futebol, foi todas as equipes, então isso atrapalha o atleta, o entrosamento, mas a gente sabe que o jogador de futebol não esquece de jogar bola, a partir do momento de começar os treinos, que poder ter contato com a bola, tudo vai se voltando ao normal, e torcemos que isso passe o mais rápido possível para a gente voltar à nossa felicidade, que é estar dentro de campo. Tchau, tchau.